Um dos momentos mais esperados foi a presença, o brilho da Priscila Drag, que já é quase mocoquense. Você é mocoquense já, né? Ah, faltou um doce de leite pra virar de mococa, louca. Um doce de leite. E aí, o que você tá achando? Olha, eu tô achando a feira maravilhosa, o liquid da mococa tá mara. Mas assim, eu acho que melhor do que te contar o que eu tô achando, eu vou entrevistar algumas pessoas que estão comprando aqui. Cameraman, vem comigo aqui. Porque aqui o programa, ele é ao vivo, tá sabendo? Amor, ó, estamos aqui com freguesas, tá? Freguesas. Para de correr da câmera, amor, lá que eu vou te fazer a caipira. Vem cá, conversar com a tia. Ó, temos uma freguesa aqui que está gastando dois milhões de reais. O que você tá achando, amor, do liquid da mococa? Eu tô adorando. Já gastou quanto? Eu não, eu sou a proprietária da loja. Ah, é a proprietária. E eu tô achando que é freguesa. Ah, temos uma freguesa aqui, amor. Você já gastou quanto? Eu cheguei agora. Chegou agora. Mas pretende gastar quanto até o final da noite? Ah, cem. Cem reais? Sem limites. Sem limites. Olha, amor. A compra dela vai ser sem limites. E a senhora, a senhora é a proprietária do stand aqui? Sim. E as vendas tão bem? Tão ótimas. Olha, meu amor, tá vendo? Quem disse que o país tava em crise? Tá sambando na cara da sociedade. Tá? Como é que é? Aqui não existe essa palavra. Tá vendo? Ela tava com vergonha no começo da entrevista, agora já tá solta. Tá vendo? Aqui é sem crise. Crise. Tá vendo? Chupa governo. Sem crise. Eu disse chuva, peço que caia devagar. Olha aí esse povo de alegria, para nunca mais chorar. Chuva, peço que caia devagar. Olha aí esse povo de alegria, para nunca mais chorar. Continuando aqui no Liquida Mococa, olha só o que você pode encontrar aqui nessa feira maravilhosa, que estão com produtos até 50% de desconto, ou seja, você paga metade do preço e leva o mesmo produto que você já viu há um tempo atrás. Dá uma olhada aqui, você mulher, você minha amiga, você maravilhosa que gosta de sapato. Olha, amor, você tá atrapalhando o sapato. Sai. Isso, olha, você que ama sapato. Olha, dá uma olhada nisso aqui, meu amor. Tem tamanho 32, 33, 34, 35, 36. Ela é a dona da loja, ó, ó, ó. É funcionária? Ele é o patrão. É o patrão, você que paga as contas. É eu que pago as contas. Me fala uma coisa, como é que tá as vendas aqui no Liquida Mococa? Tá muito boa. Tá muito bom. É realmente, é um evento assim que vale a pena você abrir mão um pouco do lucro, para poder mostrar a variedade que você tem, até colocar uma coleção que já saiu de linha, para vender com preço mais acessível. É, compensa bem. Olha, para você ver que não é mentira, meu amor. Uma freguesa aqui que já gastou 100 mil reais aqui no Liquida Mococa. Lucy, tudo bem? Tudo ótimo. O que você tá achando do Liquida Mococa? Muito bom. Preço acessível? Preço acessível e dá uma movimentada no comércio da cidade. É, porque assim, tempos de crise, como estão dizendo por aí, né? Todo descontinho é bem-vindo, não é? Muito bem-vindo. E delícia, casada ou solteira? Casada. O marido ficou em casa? Ficou em casa. E você veio com o cartão de crédito dele? É claro. Tá vendo? Chupa, marido. É para isso que vocês servem. A gente achou uma freguesa maravilhosa aqui, que tá sendo bem tratada aqui. Tudo bem? Você, o nome qual é, querida? Cidinha, de Arceburgo. A Cidinha, meu amor, mais parecida com a Dette Reutemann. Olha aqui, ó. Quem lembra de... Ela só foi parecida com a... Fala uma. Não, mas a Dette Reutemann era rica. Mas ela era do mal, né? Mas era rica. Ah, mas eu tô botando só a Dette Reutemann. Amor, não existe do mal que você já rica. Você não rico já é do bem, né? Cidinha, o que ela tá te fazendo aí? Nossa, uma delícia. Ela tá fazendo uma esfoliação, é isso? É uma esfoliação com hidratação. O sal marinho faz a esfoliação, a manteiga de karité e o óleo de semente de uva proporciona a hidratação. Agora a gente vai remover pra ela sentir... Ah, então vamos ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu sentir o cheiro, peraí. Nossa, maravilhoso. Você que tá em casa tá sentindo o cheiro, mas tá maravilhoso, viu? Uma hidratação, uma esfoliação. Agora ela tá removendo. Arrasou. Como é que é? Vou ficar mais linda do que eu já sou. Tá, meu amor. Olha isso, arrasou. Jarra de prata, você viu? Jarra de prata. Chique érme essas meninas aqui, gente. Achei toda... Olha, além de chique, elas são magras, olha. Tem um ódio de gente magra. Eu já fui magra. Entendeu? Um dia eu fui. Vai ser, né? Cuida da sua vida, você, tá? E você também cuida da sua vida. Olha, uma das opções aqui no Liquida Mococa é a loja Verde Limão, que trabalha com uma linha toda exclusiva de roupa feminina, de todos os tipos, pra todos os gostos, todas as cores. Temos aqui o pessoal trabalhando. Olha pra lá, gente. Dá tchauzinho. Aí, faz a íntima. Você é funcionária? Isso. Tá vendendo bem? Tá vendendo bastante. A quanto tá chegando o desconto aqui? A 50%. Amor, a metade do preço. 50%. Quer dizer, o que era 100 vira 50, o que era 50 vira 25, o que era 25 vira 12,50. E eu tô aqui com ele agora, belíssimo. Ele que é libanês, Hassan. Hassan, tudo bem, querido? Bem, e você? Me conta uma coisa, amor? Libanês, com esse nome tão exótico. Como é que você veio parar aqui em Mococa? Parei porque deu sorte na vida parar e ver você aqui em Mococa. Que delícia, casado, solteiro. Solteiro. Eu também, olha. Mas eu gosto dele. Não, mas eu sou menino, só falta cortar com o Tramontina. Menino é por fora. Por dentro. Me fala uma coisa, você tá vendendo o que aqui? Ó, tem umas blusas aqui, tem calças, shorts, tem roupa pra beber, tem camisas masculino. A gente tem tudo quase, geral. Roupa modinha, sabe? Pra menina, infantil, pra moço, também masculino, adulto. Tem várias coisas. E me conta uma coisa, seu desconto aqui tá chegando até quantos por cento? Ah, em cima de 40, 50%. Quase aqui, que tá na fera, essa faixa, tá no metade do preço quase. A peça que tá aqui. E na loja, tem umas peças muito legais também. Que também tá com desconto. A gente faz um negócio bom. Libanês sempre faz negócio bom? Claro, tá no sangue. Não, 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 não.